Onde ela passa vem aqui sempre ia pra fora Vem de Mizuno e uma leg cor de rosa Eu já fraguei essa mina, ela me deixou doidão Com uma blusinha, tomara que caia na minha mão Não pode faltar a tal da bolsa, Louis Vuitton Com seu corpo elástico dança até o chão Morena rosa, seus espinhos estão tudo no chão Com seu shortinho arrastando toda a multidão Andar de vício e de rádio é um privilégio Vem desfilando com várias regadas, é correde As mina contamina na retina e vai embora Sabendo onde cê fica, onde cê viu, muito cê mora Deixar agora e depois, garoa bem goleada No céu da boca estrela com as fases detalhadas Bactéria de um beijo e queijo na goiabada Café, leite, fervendo a braça de roupa molhada Agulhada na testa de graça, nem ela Joga beijo na praça, faz graça na passarela Passa vela, passa goma, mela, pinteira, espera Quase sempre coopera, nem precisa de terra Beleza na mesa, na cama, no quarto, no doce, um parto, um love, um parto É o porto que cê segura, segura nos braços Que fura os placas, apurando os passos Como diz o vento, no forno, molhando seu corpo apreciado Contorno com tudo, no nada, na escada do paraíso Do riso, cê piso, de cara Decore o seu canto e canta, dormindo Doença de prazer, peço preto, sorrindo, sonhado no busa Que cruza o grape, o sieto, meus palmas tocando Bate no peito, no tapa, dilata o defeito da voz Depressa de cê copa, na culpa da gruta que presta de alguém Bate no peito, no tapa, dilata o defeito da voz Depressa de cê copa, na culpa da gruta que presta de alguém Ei, Joe, eu tava no aguardo dessa mina chegar Ei, ei, eu segundo pra te perguntar Mina linda, musa, morena, classe A Onde é que cê vai? Posso te acompanhar? Vem pretinha, perfumada, essência de Jah Undergangsta, então pode pá Pati tá na night, no pagode e eu no bar Se tiver serva gelada, então vamo improvisar Repalmeira sem fonteira, enquanto a noite cai As velas estão acesas, vem chuva que eu vi high Sexta-feira, os moleque disseram que é o fluxo Tomadeira, Malago que é mina de luxo De leg ao shortinho curto, linda com a sua Mizuno Só que temestas amigas social Só que temestas amigas social Só que temestas amigas chorta Só que temestas amigas social Já tem15 famigas babalar Só que temestas amigas sol 몸 me derrubar Bate no peito na tapa e silicone Defeita, ta uma forma tipo any Cê copa na culpa da gruta que presta de alguém O nosso amor Bate no peito, no tapa de lote Defeito da falta Cê copa na culpa da gruta que presta de alguém O nosso amor O nosso amor Bate no peito, no tapa de lote Defeito da falta Cê copa na culpa da gruta que presta de alguém O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Adeus Ai, vontade de ficar Mais tempo de ir